Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Mário, entrei em 2018 e eu vim de uma carreira de engenharia. Fiz engenharia de Minas Napoli e na época que eu estava prestando o processo da BEM, lá em 2017, uma das maiores dúvidas que eu e meus amigos tínhamos era como estudar para o Business Case. Em especial por não ter um background de administração, não ter estudado matérias na faculdade, isso era uma grande preocupação e a gente não entendia muito bem como a gente deveria se preparar. Então a ideia aqui hoje é dar algumas dicas de como melhor se preparar para o processo e ajudar vocês também a entenderem mais ou menos qual que é a ideia da prova. Então vamos lá. Pensando na nossa prova de Business Case, ela basicamente se divide em duas preocupações que a gente tem que ter. A primeira é qual o conteúdo que eu tenho que entender. E para entender isso, é importante pensar, primeiro, todos os casos que a gente faz a prova de Business Case são, na verdade, casos antigos da BEM, claro, adaptados para efeito de prova, mas que usam conhecimentos da vida real de negócios. Então a primeira parte é muito importante que você estude e entenda esses conceitos de Business. Algumas formas que nós podemos treinar isso são ler notícias, então sempre estar pensando, por exemplo, quando eu vejo uma notícia de uma empresa que adquiriu outra, por que isso aconteceu? Quais foram os principais motivadores? Quais foram as sinergias que elas pensaram? Então estar sempre em contato com notícias é uma coisa que já de cara ajuda a ir se adaptando e entendendo um pouco como que o mundo dos negócios funciona. Outra coisa que vocês podem fazer, que ajuda pra caramba, é consultar os cases no próprio site da BEM. Lá, além de já treinar de cara o inglês, porque a maioria dos cases que tem lá são em inglês, você acaba entendendo um pouquinho como é a cabeça do consultor, quais são as coisas importantes de se entender. Acaba se familiarizando com alguns termos, receita, lucro, SG&A, alguns termos específicos até. Por mais que a prova não precise de conhecimento prévio, às vezes você acaba ganhando muito tempo tendo um pouco desse conhecimento específico de negócios. O que leva a gente pra segunda parte? Além de, claro, entender os conceitos de Business, você tem que ter familiaridade com a prova. E de fato, algumas coisas são um pouco específicas. Algumas dicas gerais que a gente tem aqui que são importantes pra você ganhar tempo na hora da prova. A primeira, tente sempre ler com muita atenção o começo da prova. A prova de Business Case geralmente tem 45 minutos, dividido em um tempo que costuma ser de 3 minutos por questão. Nesse cenário, lê o texto inicial, muito bem lido, entendendo quais são as especificidades daquela indústria, quais são os termos específicos. Então, dando um exemplo, se é uma indústria de aviação, você pode ter termos que são, por exemplo, receita por quilômetro por assento. E isso vai estar explicado na prova, claro, mas é importante que você leia no começo muito bem pra entender esses termos e conseguir aplicá-los ao longo da prova. Porque, às vezes, um termo que você entendeu errado vai te prejudicar em 3, 4 questões. Uma vez bem lido todo esse começo do texto, é muito importante que você se atente aos gráficos também. Você tem que pensar que dentro de consultoria ou dentro de cases, no geral, muitas das informações são numéricas e vão estar mostradas por gráficos, tabelas. E aí é muito importante saber interpretar esses gráficos. O ideal, claro, é que você nunca veja um gráfico pela primeira vez quando você está fazendo a prova. Então, por conta disso, da mesma maneira que você procura conteúdo em sites, etc., tente se atentar aos gráficos. O que está escrito no eixo X? O que está escrito no eixo Y? Quais são as unidades? Aquele gráfico está falando por segmento? Aquele gráfico está falando por empresa? Qual é a mensagem que aquele gráfico quer passar para mim? Porque sabendo isso e tendo entendido isso muito bem, às vezes acaba até te guiando na questão. Quando, por exemplo, se te perguntam qual é a margem por empresa dentro de um setor, um gráfico de um setor, por exemplo, de energia elétrica. Uma vez que você viu esse gráfico, você vai ver, ah, legal, cada barra representa uma empresa. Aqui no canto tem o total. Ah, na nota de rodapé está falando que isso só considera empresas privadas, por exemplo, que pode ter alguma relação na pergunta. Então, é muito importante dentro de toda essa informação a gente se atentar aos pequenos detalhes, ter certeza que a gente está trabalhando na unidade certa, porque às vezes está pensando em reais e o gráfico é em milhões de reais, ou em dólares, ou... Então, sempre se atentem à unidade. Sempre se atentem aos eixos, sempre se atentem aos totais, notas, isso tudo também é muito importante. Alguns termos, mesmo que você não precise de conhecimento prévio para realizar a prova, acabam te fazendo ganhar muito tempo quando você realiza. Por exemplo, CAGR, que é o crescimento ano a ano de um setor, ou market share, que é o quanto de um mercado a empresa tem de receita ou volume, a depender do que você está avaliando, são termos que acabam ajudando você a ganhar tempo na prova. Algumas formas de treinar, arrematando tudo isso dos gráficos, de se familiarizar com os termos, primeiro, olhar os gráficos no site da BEM, nós temos alguns papers, algumas notícias, nos quais nós usamos os mesmos gráficos que vão cair na prova, então, dar uma olhada nisso e tentar já entender de cara quais são os gráficos, na mesma ideia, nunca tentar ver um gráfico pela primeira vez na vida na prova. Além disso, nós temos alguns simulados online, vocês podem olhar no site do desafio estratégico, eles têm a mesma cara que vai ter o business case que vocês vão fazer no processo, e isso ajuda pra caramba. Então, você já ter essa familiaridade, você já ter experimentado alguns gráficos, algumas questões daquele tipo, ajudam a vocês a entrar com a cabeça certa na hora de fazer a prova e saber quais são os pontos que vocês têm que se atentar pra chegar na resposta certa. Por fim, o importante é treinar. Então, procurem os amigos de vocês que estão prestando, procurem materiais juntos, tem muitos grupos na internet de pessoas que resolvem cases juntos, tem vídeos e áudios no YouTube que vocês podem procurar de aplicação e resolução de cases. e um grande conselho, que pelo menos pra mim funcionava bastante, é que por mais que essa etapa seja só um teste, já vale a pena ir treinando cases com seus colegas. Seja com grupos na internet, seja com as pessoas com quem você estuda, porque no fim, a prova é uma versão teste do que serão os cases da próxima etapa. Você já vai estar se preparando, já vai ter esse conhecimento prévio, e o melhor de tudo é que você já vai se ambientando como seria uma entrevista e acaba adiantando um pouco das preocupações que você vai ter na próxima etapa. Muito obrigado, pessoal, desejo muito boa sorte a todos vocês no processo e espero vocês aqui na BEM.